Fala galera, a loja acabou de atualizar, agora são 7h20 da manhã e eu tô trazendo a loja pra vocês, galera. Não esqueça o código GabrielGF na loja, eu vou ficar muito feliz se vocês puderem me apoiar na hora de comprar os itens do Jujutsu Kaisen. Alguém aí vai comprar? Comenta aí pra mim tá sabendo, tá? É o código GabrielGF na loja na hora de comprar, tô trazendo esse vídeo já logo de manhã pra vocês, tá? Então se puder apoiar, tamo junto e é nóis, a Toro Gojo, olha só a skinzinha aqui dele, brabo, da hora. Temos também a pote de doces e também temos a Megumi Fujiguro, aí ó a skinzinha dele, top. Temos a Cão Divino, temos também aqui a Espada do Megumi, temos esse daqui. Ô louco, ó. Técnicas da Sombra Cão e Bancho. Caraca, que doida. Ó, temos a Nobara Kujisaki. Gente, se eu estiver falando o nome errado, me perdoa, tá? Que eu não sei o que que é Jujutsu Kaisen. Boneco de palha. Temos Marcelo da Kujisaki. Ó o somzinho. Caraca, o somzinho mais fininho ali. Bom, aqui os itens separados. E cara, eu realmente curti, hein? Achei da hora. O que vocês acharam? Comenta aí pra mim, tá sabendo. Gente, faz a boa pra mim, fazendo um favor. Ó, se liga só. Apoia o código que eu abri o Jeff na hora de comprar, ou mesmo se você não compra, né? Só de apoiar ajuda pra caramba. Gente, faz a boa. Clica no vídeo que tá aparecendo na esquerda aí da tela. Assiste esse vídeo da esquerda aí, fazendo um grande favor. Eu vou ficar muito feliz se você puder assistir. Olha que teclado lindo. Eu recebi ele de uma empresa. Eu tô muito feliz porque eu recebi esse teclado. Então, se você puder clicar no vídeo da esquerda, assistir o vídeo até o final. Eu vou ficar muito feliz e comenta lá o que você achou. A empresa vai vir lá e vai ficar feliz também. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu. Clica no vídeo da esquerda.